Vamos lá pessoal, o videozinho eu não vou editar muito, não vou fazer muita frescura não, porque eu não tô muito bem, eu tô vindo de uma operação aqui, mas é só pra deixar claro aqui. Esse aqui é o launcher, no caso russo, o jogo já tá instalado, pra você instalar no seu computador, na descrição do vídeo eu vou colocar o link direto aí pra fazer a instalação. Obrigado ao membro do grupo, eu até peguei aqui, apesar de que já colocaram no grupo um link fixo, até onde eu vi fixo, não, não fixaram, do moderador Marinho Marinho, parabéns, ele colocou do Google Drive, né, dá uma pesquisada no grupo que vocês vão achar, mas eu vou pegar e colocar na descrição desse vídeo. A maneira de vocês conseguirem logar no jogo sem problema nenhum, depois que você baixou o instalador deles, né, vocês podem ver que tem vários jogos aqui da direita, se você tentar jogar depois de instalado, tentar jogar, ele vai te dar uma janela de erro, porque o IP é bloqueado, né, então, você não vai conseguir jogar porque o IP, o jogo é restrito pra Rússia, então, aí que vem o uso de um VPN. O VPN, não adianta você querer ativar o VPN agora com o launcher ligado, porque ele vai reconhecer ainda o primeiro IP, ele vai dar erro, tá, em alguns casos ele pode até funcionar, mas garantido mesmo pra você não ter problema, o melhor é você ativar o VPN depois. Eu uso o Avast Security Line da Avast, o VPN da Avast. Quando eu, eu comprei ele na época, foi no ano passado, tava 40 reais por dois anos, então eu tenho até 2020 pra poder usar ele, foi por 40 reais. Pra mim vale muito a pena, tá, até por causa que muitos jogos estão de fora, então pra mim valeu a pena pra isso. No meu caso, você tem que colocar o VPN no caso da Rússia, eu coloquei Moscou ou Rússia, né, ele vai, ele alterna seu VPN, depois que você ativou seu VPN, você espera aí uns 2, 3 minutos, que é pra homologar direitinho seu IP, funcionar direitinho, aí você consegue jogar. Só que, que nem eu tava falando no começo, se você colocar o VPN com o launcher ligado, ele ainda não vai reconhecer em muitos casos, Então, o garantido é o que? É você fechar o launcher. E só clicar no X não resolve a questão. Você tem que vir aqui no gerenciador, ele vai tá aqui embaixo, aqui, botão direito, a última opção, é a opção de, de, de desativar ele totalmente, sair ele totalmente. Se você quiser mais garantido ainda, você pode ir no gerenciador de tarefas, né, e procurar ele aqui pra poder desativar. Provavelmente não vai tá, porque eu já desativei ele ali, né. Não, não tá. Ele não vai tá. Beleza. Aí, com ele totalmente fechado, aí vocês ativam seu VPN, né, muda aqui no caso, espera fazer tudo mais. No caso, eu tô colocando pra Rússia, que eu falei pra vocês. Espera. Ó, aí já disfarçou seu IP e mudou pro VPN da Rússia. Aqui, vamos esperar uns 10 segundinhos pra gente ver aqui. Eu esperaria um pouco mais, mas pro vídeo não ficar muito longo, né, sem edição nem nada, eu vou colocar aqui. Aí você vai pro seu launcher de novo, inicia ele, aí ele vai iniciar e vai ler um pouquinho mais lento por causa do VPN, o que é natural, né, tal. Então, é, espera ele iniciar, tá tudo em russo, obviamente, não tem tradutor ainda. Tem um esquema que talvez funcione, eu preciso lembrar como é que fazia antes pra traduzir o launcher pra inglês, né. De repente funciona, funciona com o KR, de repente você conseguirá funcionar. Eu vou testar aqui ao vivo depois. Deixa eu, enquanto isso, tradutor, pronto. Aí você coloca aqui. Espera um pouquinho. O jogo vai iniciar. Ó, o jogo tá iniciando. Deixa eu deixar aqui aberto aqui. Enquanto ele tá iniciando, eu vou procurar o tradutor do launcher, se funciona pra gente testar aqui. Eu cheguei a fazer um vídeo, há muito tempo, pra traduzir o launcher da Coreia. De repente aqui funciona. Enquanto ele tá iniciando, eu tô buscando aqui, o esquema que tinha pra traduzir o launcher. Ahm... O jogo já tá iniciando. Deixa eu procurar aqui nos vídeos aqui. O jogo já iniciou no canal. Aqui vai aparecer aqui, que no caso aqui é a demo, que nem vocês estão sabendo. A demo, eu criei já um personagem, né. Dá ok nesse negócio. Deixa eu trocar minha conta aqui. Vou trocar a conta. Já tem uma personagem aí, né. Aqui no caso. Meus vídeos. Bom, enfim, aqui vocês já viram que dá pra logar sem problema nenhum. O único problema é que eu tô tentando achar o vídeo do meu canal aqui, no caso. Esse é o canal, vídeos achei, achei o tradutor, vamos ver se funciona, vou sair aqui no caso tá, deixa eu entrar aqui, vou procurar aqui enquanto adianta ver se o esquema do Coreia funciona que eu vou poder traduzir pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vou testar aqui, ó, o vídeo, vai, editor de registro, corrente user, né? User, software, software, smiley. O problema é que aqui é outro nome, né? Meio, não é, game center, running, marketing. Eu vou pausar o vídeo e procurar aqui, qualquer coisa eu volto, tá? Só vou fazer uma edição de corte e pausar. Bom gente, eu não achei, depois eu procuro mais na net pra ver como é que era. O... 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 O tradutor, né? Que funcionava com o stove antes que era no Coreia. Bom, respondendo algumas perguntas, que principalmente tem muito no grupo, né? Perguntas, cadê? Eu vou responder porque é natural a pessoa perguntar. Galera, tem o... Existe o Discord? Existe, eu vou colocar o link na descrição. Nossa, o Discord tá sem muito movimento. O jogo tá voltando agora, por assim dizer, na Rússia, né? Então, o jogo tava parado porque ninguém queria ficar comprando, comprando, comprando conta pra jogar. Não valeria a pena. Eu mesmo parei. Também fiquei um tempão parado porque não... Não valia a pena. Então, agora com o Russo e o jogo ainda tá em demo, então... Ele provavelmente não... Vai ter um vibe depois pra poder ser liberado. O jogo... O IP não adianta desbloquear, que o rapaz comentou aqui. Vai ter o... Bloco IP que já tem. Bloco IP. Por isso que até que a gente usa o VPN. Mas, hoje em dia, bloquear IP é o de menos. O próprio VPN troca seu IP, né? O próprio VPN altera suas condições de IP pra poder funcionar. E aí, se você se conectar. A outra pergunta. É... Você precisa do VPN? Obviamente, o VPN, pra mim, só serviu pra jogar. Pra baixar. Pra baixar o instalador. Pra poder... É... Baixar o instalador e poder instalar ele, baixar o jogo, não precisei de VPN. Ele funcionou. Só que pra jogar, só funcionou com VPN por causa do IP. Né? É... Mais alguma pergunta? O link de download eu vou colocar na descrição também. O vídeo, por enquanto, ele é exclusivo do grupo, tá? Do... Host Shark Comunidade Brasil. Tá? Bem como outras coisas. O jogo vai ter IP bloco, obviamente. O brasileiro não é livre, não é mundial. Até porque a empresa pegou... Pegou exclusividade lá no... Da Coreia. Ah... Deixa eu ver o que mais. O e-mail... O cadastro. O cadastro. Tem um vídeo que eu vou colocar aqui também na descrição. O cadastro pra você criar. Eu aconselho vocês fazerem no e-mail RU. Que é o e-mail da Rússia. Vocês conseguem colocar seus dados brasileiros sem problema nenhum. Você consegue colocar seu celular pra reverificação. Eles enviam SMS pra verificação do seu celular sem problema nenhum. Então, mesmo que o jogo, de repente, tenha uma reverificação. Você colocando seu celular, você vai conseguir ter a reverificação. Você vai conseguir receber a reverificação. Reverificar e aí poder fazer o seu negócio. Em teoria, tá simples, tá fácil. Tudo indica que vai ser fácil, vai ser simples. Então, não se sabe depois. Mas até agora, até onde eu... Vai o raciocínio, tá fácil. Porque o seu próprio IP tá podendo ser verificado pelo seu celular sem problema nenhum, tá? Então, não tem problema nesse caso. O ping, eu tenho 50 de internet de fibra da Vivo. O ping, pra mim, ontem, quando eu joguei, fiz até uma live nele, no Twitch TV. O ping foi mínimo de 220 e máximo de 265. Ficou totalmente aceitado. Consegui jogar liso. O jogo tá muito otimizado. O jogo tá lindo, tá liso, maravilhoso. Pelo menos pro meu computador, né? Rodou sem problema nenhum. Rodou maravilhosamente. O jogo realmente é lindo. Vale muito. O hype não é besteira. No meu ponto de vista, o hype não é besteira. O hype tá valendo a pena. Basicamente, eu acredito que essas perguntas sejam essas, tá? Então, veja o vídeo com calma, teste com calma e basicamente isso daí. Forte abraço. Se precisar de alguma coisa, tiver mais alguma dúvida, é só chamar. Novamente, o VPN que eu recomendo é o Avastro. É muito simples. Eu achei barato quando eu comprei hoje, não sei. Mas achei muito barato. Fácil de funcionar. Tem várias opções de IP. Deixa eu até desativar aqui. Tem várias opções de IP. E funciona maravilhosamente. Todos os jogos que eu precisei dele funcionou. Sem problema nenhum. Tá? Forte abraço a todos, Júlio. Um ótimo dia. Tchau. Tchau. Tchau.